Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal Osmar Cola e hoje trazendo uma informação bem legal e bem bacana para você que trabalha com marketing digital, redes sociais, ou seja, para tudo, para qualquer segmento, ou seja, isso funciona, tá? Bom, sabemos que não dá para agradar todo mundo aí no digital e até no físico, né? Sempre vai ter alguma coisa que algum cliente talvez não gostou ou que alguma pessoa não gostou de algum serviço que você fez, algum comentário que você colocou, alguma divulgação talvez que você fez alguma divulgação e vai ter talvez algumas pessoas mandando alguma palavra para ti ofensiva, de alguma forma que não te agrada. Então vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que você modifica as configurações suas no Instagram para que você não receba mais palavras ofensivas, que você se previna sobre isso aí, então, tá? Então fica comigo, até no final do vídeo eu vou mostrar para você no celular, tá? Já te convido a se inscrever no canal, claro, se você chegou agora e não é inscrito, se inscreve, tá bom? Para se inscrever é fácil, clica aí no botãozinho logo abaixo, se inscreve e atire as notificações se você não perde nenhum dos vídeos, tá? Enquanto isso, enquanto você se inscreve e ative as notificações, vou colocar para gravar aqui a tela do meu celular para mostrar para você como encontrar essas configurações no Instagram para você já fazer. Olha, chegando aqui para o lado, deixar aqui para o lado aberto já para o meu celular. Está aí do lado, então, o celular aí, vamos lá no Instagram, então, pessoal, vamos lá, vamos clicar aqui, então, e vamos aqui em configurações, pessoal, aqui em cima, ó, vamos voltar aqui para fazer bem tranquilo. Bom, quando você vê aí aqui na tua aba principal, aqui nós estamos na aba principal aqui, né, pessoal? Então a gente clica aqui na fotinha no canto direito aqui, ó, clicou aqui, a gente vem aqui em cima nos três risquinhos lá em cima, clica lá, pessoal, você vem aqui em configurações, primeiro item ali do lado, ó, configurações, e aí você já vai direto em privacidade, tá, porque é sobre a privacidade que a gente vai ver aqui, ó. E aqui a gente tem algumas informações interessantes. Limites, provavelmente, se para você não está parecendo igual o meu aqui, eu sugiro que você vá na Play Store ou lá se você usa o iOS, onde você atualiza seus aplicativos e coloca para atualizar, coloca lá, escreva lá o Instagram e deve ter uma atualização para você atualizar e sempre o seu app. Clicou aqui em limitar, olha aqui, ó, limites de interações indesejadas, ou seja, então aqui você, se você está participando de algum grupo de pessoas que estão comentando alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa que você comentou também lá no meio de todo mundo, e você não quer que de repente veja alguma situação indesejável, algum comentário e tudo mais, ó, aqui, ó, recomendações de grupos de contas cujos comentários e mensagens podem ser, que você pode querer limitar, tá, e mensagens e comentários limitados serão ocultos, né, a não ser que você os aprove. Isso daí já diz aqui o último comentário que não afeta nada, tá, aí no seu alcance, no feed e no explorar. Então você clica em continuar, contas que seguem você, então você vai limitar pessoas que te seguem aí para falar algumas coisas indesejáveis, e seguidores recentes também, deixa ativadas essas duas opções. E aqui embaixo você já coloca por tempo limite, então, ó, por limitar por uma semana, você clica aqui e escolhe aqui o tempo que você quer, e o período dias, semana, horas que você quer, clica em criar um lembrete, bem simples, tá, e depois ativar. Eu não vou ativar agora, você pode fazer esse procedimento. Então essa aqui, limites, é uma das opções que você tem para ficar aí, limitar as palavras que indesejadas, palavras que você não quer receber, tá. Palavras ocultas vem logo abaixo, que também é interessante, olha só, palavras ocultas, então, olha aqui, ó, ocultar comentários ofensivos, ó, ocultar comentários, já deixa marcado, já que, ó, comentários que podem ser ofensivos, serão ocultos, portanto, você e seus seguidores não os verão. Então, ocultar mais comentários, marca também, olha aí, ó, oculte mais comentários que possam ser ofensivos, deixa marcado, ocultar solicitação de contato, isso aqui não precisa, né, pessoal, isso é sobre contato. Adicionar uma lista, logo abaixo aqui, ó, tem aqui, ó, gerenciar lista de palavras personalizadas. Então aqui nós temos aqui, ó, adicionar uma lista, isso também é muito interessante. O que que tu vai fazer aqui? Vai colocar todas as palavras ofensivas que você não deseja que coloque nos seus comentários, ou não, seu produto, você tá divulgando um produto em uma, sei lá, um concorrente, uma pessoa que não gosta daquele teu produto e quer colocar um comentário indesejado lá, você coloca algumas palavras lá que você não queira que apareça. Você vai colocar ali, por exemplo, não gostei, sempre com vírgula, pessoal, ó, vírgula, produto, vamos dizer que de repente seja ruim, produto ruim, né, um produto falso, né, então você coloca aqui tudo com vírgula, e aí simplesmente clica aqui em adicionar, tá? Olha aí, já ficou adicionado aqui, ó, e depois você pode estar vendo uma lista aqui também de sugestões ou palavras que você já acabou adicionando aqui, também tem várias, tá? Ah, lembrando que essa lista aqui, ela fica oculta aqui, ó, pode ver que eu adicionei mais e elas vão aparecer aqui em cima, né, não funcionam, tal, 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 isso aí, aparecem aqui depois, então você pode colocar elas aqui, é bem interessante criar essa lista também, tá? Então, depois essa lista sempre fica assim, ó, pra você ver a lista, o que você colocou é só ver lista, tá? Conforme mostrei já, então aqui, essas são umas das opções bacanas que você tem aqui em palavras ocultas, vamos voltar aqui, e tem os comentários, pessoal, então comentários também, ó, permitir comentários de todos, então você pode aqui colocar todos, pessoas que você segue, os seus seguidores, pessoas que você segue, ou seus seguidores, você escolhe aqui permitir comentários de quem que você quer, de todos, ou selecionar algum desses que você quer permitir os comentários. Bloquear comentários, então você pode também estar colocando aqui, ou pesquisar, você vai colocar aqui o nome de uma pessoa, aqui, por exemplo, eu coloquei um A aqui, já puxou alguns nomes aqui, e você coloca aqui bloquear, bloquear, clica aí, pessoas que você não quer que comentem nos seus comentários, tá? Então, isso aqui também é bem interessante, comentários, tá? Então é bem bacana. Então, assim, resumindo, esses três itens aqui é fundamental pra você ir ali, dar uma geralzinha e deixar bem legal pra não ter nada de comentário ofensivo, comentário que é indesejável, ou algo que você não espera e não quer que apareça nos seus comentários, ou lá no seu produto que você está divulgando na internet, ou aonde for, né, seja, né, pessoal? Porque sempre tem algumas pessoas maldosas que às vezes fazem realmente pra prejudicar e tudo mais, Então, pra prevenir isso, isso aqui é bem bacana, tá? Então, limites, palavras ocultas e comentários aqui são bem interessantes pra primeira mão agora, que até já ajudar vocês aí, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aqui no Instagram isso aqui. E é isso aí, pessoal, espero que essa dica aqui ajude você, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tô sempre trazendo novidades, tô sempre buscando informações e atualizações sobre as redes sociais, e também muitas coisas bacanas sobre o marketing digital. Em breve vai vir muitas coisas, muito informação sobre tráfego pago. Se você gosta de vender na internet e quer começar a vender já, então você vai ter muito vídeo bacana aqui, então te inscreve no canal, tá bom? Ali na descrição do vídeo eu deixo também vários vídeos sobre programas que vão te ajudar a divulgar e vender também, que é muito bom, confere aí embaixo se você é uma pessoa que gosta de divulgar e vender produtos ou serviços, tá bom? Então, se você precisa, rola um pouco abaixo e veja tudo mais. Acesse o meu site também, osmarcola.com.br, tem muita coisa legal lá no site também, tá? Fica aí o meu convite. Beleza, pessoal? Volto logo mais então com mais vídeos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri